Jefferson e nossos telespectadores da TVM, manhã de sábado aqui em Rosário, eu estou aqui de volta na Vila São José, onde semana passada nós mostrávamos a situação lamentável, complicada de um casal aqui na Vila São José, que precisava, sabe de que? Simplesmente de uma carrada de barro, para poder então tapar a casa, que já estava pronta para receber esse serviço. E, depois da nossa reportagem, Jefferson, enfim, chegou a carrada de barro aqui para essa família, e hoje sábado é dia de mutirão, a igreja, uma igreja evangélica aqui da comunidade, o Pão da Vida, liderada pelo pastor Wenderson, a igreja Pão da Vida, veio para cá a comunidade, a irmandade, olha aí Jefferson, o que antes era só palha, Agora, já tem o barro, isso mesmo, para ela já é muita coisa, se para você que me assiste não significa muito, mas para ela significa bastante, está um pouco mais amparada da chuva e do sol. E aí a população, os irmãos da igreja, o Pão da Vida, se reuniram, olha, estão hoje aqui nessa manhã, tapando a casa, e está bem que o pastor Wenderson mais ali dentro, está aqui o pastor Wenderson, pastor Wenderson, aí nessa manhã se reuniu, compraram o barro, quando, como foi essa culpa desse barro? É verdade, primeiramente, bom dia, a paz do senhor, os irmãos, aos amigos, um bom dia, e nós nos sentimos na condição de querer ajudar o papel como igreja, que é o papel do serviço social, e nós temos uma cultura na igreja, onde falamos que não adianta pregar a palavra sem fazer, sem agir, e nós tomamos uma iniciativa, ela conseguiu através do programa, da reportagem, uma ajuda com 100 reais, e nós da igreja nos mobilizamos, nos juntamos, e conseguimos os 80 reais que faltavam, que foi 180 reais a carrada, e assim marcamos esse mutirão para hoje, estarmos aqui, trabalhando com toda a igreja, contribuindo para o reino de Deus nessa terra, né? É isso aí, Jefferson, e aqui, não tem idade aqui para fazer, nós temos pessoas de mais idade, está acabando de colocar um bulão, o nome é bulão, viu gente? Bulão de barro, pronto, a irmã acabou de botar um bulão de barro na parede, e aqui está também as crianças, né criança? E aí, está gostando, meu neném, de fazer? Estou muito. Já tinha feito isso antes? Já. Olha aí, quantos aninhos tu tem? Nove. Nove aninhos? Sim. Está feliz em ajudar alguém? Sim. Pronto, como é teu nome? Sibeli. Sibeli, rapaz, está aí a Sibeli trabalhando, e aqui é a dona Rose, né? A proprietária da casa, e aí, feliz em ver esse momento acontecendo? Muito feliz, feliz mesmo, está muito agradecido aos irmãos, vocês que vinham e estão me ajudando, graças a Deus. Está tampada, aqui para o Amastar está toda tampada, em nome de Jesus. Quando vier a próxima chuva já está bem melhor, né? Vai, não vai marmoiar não. E aí, tocou fogo nas palhas? Não, as palhas estão ali, não toquei fogo não, vou tocar não. Olha, Jefferson, e para quem não sabe, nós temos ainda uma promessa de uma geladeira para a dona Rose, nós temos ainda um fogão e uma cama box de solteiro. Nós vamos fazer essas imagens e passar aqui para você, que acompanha o programa É do Povo. Ainda hoje, eu creio que ainda hoje, sábado, nós iremos trazer esses itens para cá e vamos registrar para então a dona Rose receber um pouco mais de dignidade dentro da sua casa. Dona Rose, e aí, depois daquele dia da reportagem, a senhora recebeu, além desses 100 reais, mais algum tipo de ajuda? Não, porque o Pix estava errado, né? O primeiro que eu dei para você estava errado. Então, gente, o Pix correto está aparecendo aí na tela, você ainda pode ajudar, porque ela ainda precisa de vários outros itens. Cadeiras, né? O que mais? Cadeira, um guarda-roupa. Isso. Pois é. Então, a informação que nós tivemos, Jefferson, é que a pessoa que se expôs a doar uma geladeira, a geladeira está praticamente semi-nova, porém não está funcionando. Não está funcionando. Então, você que assiste a gente aí, que conserta a geladeira e quiser se dispor a fazer essa boa ação de consertar essa geladeira e a gente depois trazer aqui para a dona Rose, fique à vontade, fique à vontade. E eu não esqueci também. Cadê ele? Cadê o seu João? Bora lá. Bora aqui falar onde o seu João aqui, rapaz. Jefferson, e aqui, nesse movimento de tapagem da casa, é claro que não pode faltar a comida, né, Jefferson? Está aqui as irmãs aqui com a mão na massa, aqui preparando a comida. O que é que nós vamos comer aí hoje? O mocotó. O mocotó de quem? Foi! Foi, hein? É. E será que não é de vaca? Acho que não. Muito bem. Olha, gente, o mocotó está sendo preparado. Ei, que delícia, rapaz. Olha aqui, ó. E vai ser na lenha, papai. Hein? Na lenha até hoje. Na lenha até hoje. Porque você aí, que doou esse fogão, vai mudar um pouco aí, é claro, a vida desta família, deste casal abençoado. Pastora Gracinete, feliz também de estar participando dessa boa ação? É. Nós não tem quem faça, é nós mesmos. Então, nós estamos aqui como igreja, para ajudar quem precisa. Então, a gente está fazendo a nossa parte, como a palavra do Senhor nos ordena a fazer. Muito bem. E aqui, a comida está sendo preparada, as crianças também envolvidas. Aqui nesse trabalho, é criança, é adulto, é senhor, é senhora. Pois é. E o Seu João? Vamos lá onde o Seu João, para saber sobre a roçadeira. Seu João, e ainda está precisando, ainda, ter a sua roçadeira de volta para, então, trabalhar, não é isso? Estou, senhor, estou aguardando ainda. 3,50. Pois é, pessoal, olha, o Seu João tem uma roçadeira, com essa roçadeira ele consegue colocar uma renda dentro de casa, mas há quanto tempo você está com essa roçadeira no prego? Ano passado, ano passado. Foi a enchente lá no Alexandre, eu vim com ela na bicicleta e escorreguei lá, tinha a bola dentro dela. Aquela enchente que acontece na estrada que vai para o povoado São Miguel, foi nessa enchente do ano passado que o Seu João acabou perdendo a sua roçadeira. E aí o conserto é 350 reais. É 350 reais, está lá no Arnaldo. Até eu fui semana passada lá e falei, ó, a bichinha está pendurada aí. Falei, Deus vai preparar para me buscar ela aí. Não, só está, você está aí. Olha, a roçadeira está na oficina onde conserta, esperando o sinal verde aqui de Seu João. Dizendo, olha, pode consertar. O conserto é 350, eu não acredito que a gente não tem condição de ajudar Seu João com essa roçadeira, gente. Vamos lá, vamos contribuir, pix, 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 na tela para você, tá? É o pix abençoado, papai. Vamos lá, eu sei que nós somos capazes. Seu João precisa desse instrumento de trabalho para colocar comida na mesa. Não é isso aí, Seu João? Isso aí mesmo. Agora mesmo o menino ali, o velhão, eu estou, às vezes que eu trabalho com ele, fui lá semana passada, ele, ô, corapão, chão, seu corapão. Olha o matão aí, eu já fui do calaço no facão. Fui até um vídeo, mandei para o pastor aqui, para você ver que é sofrimento. Essa roçadeira já era mais, o facão já deporou um bocado. É o preceito dela mesmo. Então pronto, Seu João é trabalhador, a esposa também é trabalhadora, mas infelizmente as oportunidades não chegaram ainda e ele está sem seu instrumento de trabalho. Pronto, casa sendo tapada, mutirão acontecendo aqui, vamos filmar os itens chegando também aqui para Dona Rosa e mostrar para você. Contribua com amor, com carinho. Olha, a Bíblia diz, Deus ama a quem dá com alegria. Jonas, importante momento, é claro, onde as famílias, onde a igreja se reúne também para abençoar pessoas e você foi comovido com essa história. Amigos e amigas do programa É do Povo, uma história muito comovente, cheia de emoções. E nada mais do que justo a gente fazer essa grande corrente do bem neste momento para valorizar e homenagear essa família que precisa de tanto apoio. Seu João, junto com sua esposa, precisam de uma atenção com carinho, de solidariedade, de empatia da população rosariense. Assisti o programa e me comovi com a situação, fruto de uma fatalidade que aconteceu com o irmão da esposa do Seu João. Ainda tentaram buscar emprego fora, que aqui em Rosário não existe nenhum tipo de incentivo da atual gestão de gerar emprego na nossa cidade. E os rosariense são obrigados ainda a continuarem saindo da nossa terra e indo para outros estados em busca de uma realidade. E ela foi, não conseguiu se estabelecer lá na cidade de São Paulo e retornou para Rosário nessa situação de sem casa, sem sustento. Então, fruto dessa campanha, dessa corrente do bem, hoje o Seu João e sua família estão sendo agraciados com muitos benefícios. Isso, fruto de uma dedicação de carinho. Vim também aqui desejar felicidades, que Deus possa abençoar sim a sua vida. Deus reserva um futuro gigantesco para o Senhor e a sua família toda. Pode ter certeza que o Deus soberano, Ele é verdadeiro. Então, hoje a gente veio aqui dar o nosso apoio também como cidadão rosariense de fé e de esperança. Por isso, eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim, sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando o medo se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho o colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui.